Mais uma vez o programa Bahia Motor foi acompanhar o tradicional encontro de carros antigos na Praça do Campo Grande. Quem foi lá foi nosso repórter cinematográfico, Fábio Filgueira. No último final de semana, Salvador ficou ainda mais colorida com o nono encontro baiano de carros antigos organizado pelo Veteran Car Club. Eduardo Tanos, presidente e organizador do evento, falou sobre o sucesso da exposição e as expectativas em reunir tantos veículos clássicos que marcaram épocas em um único lugar. Estamos aqui hoje realizando mais um encontro baiano de veículos antigos, o nono encontro baiano de veículos antigos. E estamos bem contentes e alegres porque a quantidade de carros de exposição superou as nossas expectativas. Hoje nós estamos aqui em torno de 160 carros antigos que vieram de vários interiores, inclusive de outros estados. O carro antigo não é só você ter um carro antigo, o carro antigo é uma cultura, é uma história. Ou seja, cada pessoa que tem um carro antigo tem uma história para contar. Eu tenho a minha, Jorginho tem a outra, foi o carro do meu avô, foi o carro do meu pai, foi o carro que eu aprendi a dirigir. Então, cada um tem sua história. Então, eu volto a dizer, carro antigo é cultura. Então, as pessoas têm que prestigiar, curtir, porque vale a pena. Sem dúvidas, uma verdadeira volta ao passado. Esse encontro é uma excelente oportunidade para quem curte o antigo mobilismo e nunca esteve tão perto de preciosas raridades, como o carro de Cláudio Alonso. Uma relíquia que, diga-se de passagem, é um placa preta, concebida apenas aos carros que têm 80% das peças originais. Esse é o MP Laffer, de 1979. Ele trouxe esse carro desde de 80. Esse carro levou muitos anos de restauração, uns 5, 6 anos, eu restaurando. E é o único carro que é o meu xodó. O evento contou também com carros de outros lugares, como Feira de Santana, Serrinha, Santo Antônio de Jesus e Amargosa, além de outros estados. O Campo Grande ficou pequeno diante de tantos veículos antigos expostos. De acordo com os organizadores, 160 carros participaram da exposição e deixaram o local ainda mais bonito. O Clube do Opala também marcou presença e não poderia ser diferente. Afinal, eles participam do evento desde a primeira edição. Mais uma vez estamos aqui, no nono encontro de veículos antigos, promovido pelo Veteran Car Bahia. E mais uma vez, o nosso tão querido clube, Clube do Opala da Bahia, está presente nesse maravilhoso encontro, fechando o ano de 2016. Estamos desde o primeiro, a primeira edição, deste maravilhoso encontro. E estamos de parabéns por a Bahia, por Salvador, poder realizar um evento dessa grande cidade. E falando em Opala, olha só esse Cupê 78 de Saulo Filholo, em perfeito estado de conservação. Sou proprietário do Opala Cupê 78, participando aqui, mais uma vez, junto com o Clube do Opala da Bahia, da exposição de veículos antigos da Bahia, promovido pelo Veteran Car. Esse meu carro, eu tenho ele desde o final do ano passado, 2015, e a gente está aqui justamente para engrandecer o movimento do antigo mobilismo baiano. O carro é um Opala Cupê 78, quatro cilindros. Eu comecei o restauro dele no final do ano passado, e aí a gente está trabalhando sempre para que ele fique cada vez mais bonito. Quem passava pelo Campo Grande se deparou com mais uma raridade, o Chevrolet C14 1970, sonho de consumo de Fernando, que cresceu vendo seu pai pilotando um. Quando ainda era menino, e já na adolescência também, meu pai tinha esse tipo de carro, e aí eu cresci com vontade de ter uma igual, e tenho essa Chevrolet C14 1970, que é o meu chamego. E hoje eu utilizo ela para mostrar para as pessoas que não conheceram, que não viveu essa época desses automóveis clássicos. E é uma paixão, é um carro que a gente preserva ele, tem todo o cuidado necessário para que mantenha a memória viva daquilo que a gente viveu quando era criança e adolescente. Legenda Adriana Zanotto